E se tu quer ir muito mais rápido, tu tem que fazer o quê? Lembra daquele método de investimentos? Tem que pegar e te entregar. 100%. Tem que elencar, eleger mentores da tua vida e tu tem que pertencer a uma comunidade. Porque quando tu tem um mentor, alguém que te ensina, que te aponta, alguém que já passou por tudo que tá passando, tu consegue aprender de fora muito mais rápido. Tu consegue aprender com os erros dessa pessoa e a partir disso tu consegue dedicar muito menos tempo. E tu tem um caminho claro a seguir. Se tu não quiser ter um mentor, o que acontece? Tu vai demorar mais tempo pra ter o resultado que tu espera. Mas quando tu tem um mentor e tu tem uma comunidade, isso te eleva, isso te dá velocidade, isso te dá rapidez, isso te dá muito mais resultado. Mas aí talvez tu me diga assim, poxa, Vinícius, mas eu vou ter que dedicar tempo pra aprender, não adianta, eu não tenho tempo. Eu vou ter que dedicar tempo pra aprender a investir, pra aprender um método. Aí eu vou te dizer, poxa, tempo é questão de prioridade. Se tu vê que não vale a pena pra ti, te dedicar durante um certo período de tempo, tu aprender um método, eu falo que tu nunca mais precisa dedicar tempo pra aprender algo, porque tu vai ter um modelo, um método comprovado, é replicável com o passar do tempo. Se isso não vale a pena, te dedicar um pouco de tempo hoje, pra investir por 20 anos, por 30 anos, aí investimento não é pra ti mesmo. Fica tudo bem, isso não é uma prioridade na tua vida hoje. Talvez tu me diga, Vinícius, eu não consigo fazer sobrar tempo. Não tem jeito, não tem como. Eu tenho dois empregos, três empregos, não tem como. Por algum motivo, não tem. E aqui eu te digo, olha só, se hoje tu não tem tempo, não tem como, é justamente por isso que tu tem que fazer. Porque se não, tu nunca vai conseguir romper esse círculo, não tem tempo. E aí,